Se o BNN é bom, o Liga é muito, muito melhor. Mas veio 2021 e junto com ele chegaram muitas dúvidas, muitas, muitas incertezas. Mas uma força maior estava por trás de tudo, a força que liga, a força do grupo. Então, aprendemos muito em 2021, foi um ano de aprendizagens, aprendemos uns com os outros. E muitas vezes tivemos que ser humildes para pedir ajuda e mais humildes ainda para aceitar essa ajuda. Mas é isso que faz um time, nos reinventamos, nos recriamos, reinventamos os nossos negócios. Por quê? O Liga não desliga. Fazemos negócios juntos, solucionamos problemas juntos, comemoramos juntos. E assim somos melhores, assim somos mais fortes, assim somos imparáveis. E que venha, venha 2022 e com ele, venha muita, muita felicidade, venha muita alegria, venham muitas, muitas vitórias e por que não? Muitas comemorações. E é assim que nós encerramos esse ano, brindando, brindando a nossa vitória. Muitas comemorações. Se não gerar nada de negócio, não gera, pode não gerar, mas assim, se não gerar nada de negócio, o aprendizado que eu te ensinei, é super, é super, é super, é super. Não, pra gente...